Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no Gamerlyu Games! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo à nossa série. Eu acredito que nós estamos na reta final do jogo, nesse capítulo, nesse episódio número 6. Se você não viu os anteriores, comentário fixado, tem link na descrição também. Se você já tem visto, muito obrigado por estar acompanhando conosco também aqui no canal. E bora lá, mano! Vamos continuar com o bagulho que tá muito louco, o jogo tá absurdo. E eu ouso dizer pra vocês que até o momento, né, de todos os jogos do ano, esse aqui tá sendo um dos quais eu estou mais me divertindo, cara. Esse aqui, o Hi-Fi Rush. Pô, que delícia, cara! Pô... Em 2018, eu quase não comprei o Spider-Man, porque eu achei que não teria nada demais, não sei o quê. Porque na última semana, resolvi comprar. E naquele ano, ele foi, dos jogos que eu joguei, né, a surpresa pra mim, né? Porque eu não imaginava que o jogo era tudo aquilo e tal. E eu pirei, cara! Foi o meu melhor jogo do ano de 2018. Sem não, esse aqui tá pra acontecer a mesma coisa, né? Prendam tábuas nas janelas. Não confiem em ninguém. Sem não. A cidade está dominada por tentáculos enormes que estão saindo do solo e gerando criaturas que parecem saídas do inferno. Estamos sendo capturados, convertidos. E logo vamos ser dominados. Não deixem que isso aconteça. Enquanto o governo fica de braços cruzados, meus leais ouvintes foram até os fóruns para tentar descobrir os pontos fracos dessas criaturas. Nós vamos nos defender. Todo mundo sabe que os Spiders não vão salvar a gente. O que aconteceu? Semana passada deixou uma coisa mais do que comprovada. Esses heróis só pioram as coisas. Por enquanto, se cuidem. Fiquem atentos. A gente vai sair dessa. Nova York não cai sem lutar. E eu vou estar lá, na linha de frente, do lado de vocês. Fiquem com Deus. Espero que a gente dure até amanhã. Cara, o Jota Jonah, ele é o único, né, cara? Na moral. Que bom que não esqueceram de colocar esse maluco, mano. Porque ele é fora. Eu dou muita risada, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui no mapa. Ah, tá. Isso aqui gera ficha de herói, então. São poucos, aparentemente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que se não fizer nesse arco aqui, aí não faz sentido fazer depois, né? Vou até meter um savezinho aqui, caras. Vou até meter um savezinho. Porque pensando nisso que eu falei agora, se depender de troféu pra limpar mapa, essas coisas, mano, a gente não vai conseguir ir passando desse arco, né? Presumo eu. Ah lá, olha aí. É a última chance de obter recursos pra aprimorar equipamentos antes do fim da história. Galera, é agora, hein, mano? É agora, hein? Não é vai que vai? Não é vai que vai, mano. Não é vai que vai. Deixa eu só tirar um print disso aqui, porque eu vou precisar. Vamos lá. Ainda bem que eu fiz o save, hein? Reservatório do Central Park. O sistema hídrico. Mandando gosma pra todo lado, colocando cada vez mais gente na mente coletiva. Se todos esses simbiontes saírem de Manhattan... Adeus, Terra. Olá, planeta gosma. O meteorito é a origem do poder, não é? Que cria gosma ou simbiontes. Mas ele era inútil até o Harry fazer o reparo. É. E o acelerador de partículas foi o que danificou ele. Cortou um pedaço com pouca energia. Isso, e se a gente aumentar a energia? Fazer passar bem do Onze? Pode destruir ele. E libertar todo mundo ligado à mente coletiva. É a ideia. Mas o reservatório deve estar lotado de simbions. E vocês sabem que o Harry não vai tirar o olho daquela rocha. A não ser que ele veja uma coisa que ele queira mais. Eu. Isso, aqui é só, vocês sabem, pra ilustrar. O Harry ainda é o Harry. Ele acha que vai curar o mundo. Mas o sonho não tá completo, sim. O melhor amigo dele do lago. Eu levo o Harry pra longe do meteorito. E eu dou um jeito nos simbiontes. E eu pego a rocha espacial. Isso aqui é só pra ilustrar. Beleza. A gente acionou o acelerador. Tua mente coletiva já era. O mundo tá salvo. E aí, bora comer uns churros? Essa é a ideia. Pete. O Conor disse que já passou muito tempo. Se não der pra salvar o Harry, você vai... Não vai acontecer. Vocês vão conseguir destruir a rocha a tempo. Vamos curar o mundo. Pra valer dessa vez. Então o meteorito tá naquela coisa ali. E o Harry e os amigos dele? Olha, eu acho que você precisa de uma ajuda, Sônica. Tão parados lá. O que que tão esperando? Olha, eu agradeço muito vocês. Por tudo. O que é isso, cara? Aqui é a Spider-Equipe. Que ninguém esqueça disso. Oi, amiguel. Você vai ficar aí dentro, brincando com a sua rocha a noite toda? É você e eu, Harry. Como a gente sempre quis. Nosso dom finalmente vai ser seu. Isso aqui tem uma coisa. Você vai ter que me pegar primeiro. E aí, amiguel, agora? Legal. Você queria uma história, Watson. O que foi isso? Fim daquilo? Não. Deve ter um jeito de entrar. Ah, aqui. Espere que a pessoa que deixou esses sinalizadores. Tenha saído daqui. Mais o quê? Não, não, não. Tô indo. Não. Aguenta aí. Nossa, isso aqui foi tão Alan Wake. Ó, Scott. O Norman deve estar mandando uma equipe. A TAP ela deixou mais do que os sinalizadores pra trás. Ai, droga. Eu não vou embora sem aquela rocha. Eu não vou embora sem aquela rocha. Eu não vou embora sem aquela rocha. Ah, tem um cusão. Parece que o meteorito tá ligado com o resto da colmeia. É só uma rocha normal que pode acabar com o mundo. Eles vão tentar me pegar. Hora de ir. Droga! Eu vou sair daqui. Como é que você está indo ao caminho certo? Eu não vou embora. Se eles recuperarem essa pedra, já era. Oh, céu. Eu tô quase saindo desse buraco. Parece que eu saí dele quando ele corre. Caramba, é muito ruim. Eu tô quase saindo desse buraco. Parece que a saída é depois do helicóptero. Eu tô quase saindo desse buraco. Parece que a saída é depois do helicóptero. Eu tô quase saindo desse buraco. É só subir aquela escada e pronto. Foa. Fala. Fala. Tá de brincar, né? Fala. 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 E simbriante grande. Fala. 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 Pai de ir, Maior. Está pronta?! O seu amiguinho aí não está convidado para o reencontro de alunos, Harry! Harry! O próximo game tem que ter um carnificino. Que viramos melhores amigos. É, foi sim. E agora é onde vamos virar irmãos? Caramba! Existe um diabos! Por favor, lembra de tudo o que a gente passou. Você esqueceu do Flash dando porrada na gente por quatro anos? A gente era buraco. Mas a gente era amigo! O que ele está fazendo? Eu não posso ficar no chão! Mano, essa trilha sonora, velho! Meu Deus, cara! Cara, essa trilha sonora, que coisa mais absurda, mano! Meu Deus do céu! Por favor, lembra de tudo o que a gente passou! Por favor, lembra de tudo o que a gente passou! Nossa, olha a vida, mano! Nossa! Você esqueceu do Flash dando porrada na gente por quatro anos? A gente era buraco! Mas a gente era amigo! Está infectando tudo ao nosso redor! Já era! É, esse vai ser difícil, mas vamos lá! Vamos lá! Tem que ser assim mesmo! Por favor! Lembra de tudo o que a gente passou! Não dá tempo, cara! Olha lá, minha vida! Acabou! O que é isso, cara? Acho que é só esquiva isso aqui, hein, mano? Você esqueceu do Flash dando porrada na gente por quatro anos? A gente era buraco! Mas a gente era amigo! Aquilo não pode me pegar de novo! Cara, ele tem três vidas também! Quando ela morreu, aquele dia no campo de futebol! Eu estava lá! Eu sempre estive! Até a gente ficar doente de novo! Meu Deus! Não, cara! Você foi embora enquanto a gente tentava sobreviver! Eu estava tentando te salvar! Não foi o que pareceu! Mas, por favor! Veja muito forte! Sato serpente! Você quer se juntar a nós? Nós sabemos. Você não está me dando outra opção! Eita! Tem que subir outro chegando! Cara, ele tira muita vida. Chama os piores simbiontes. Nossa, mano! Não está funcionando! Cara, eu preciso carregar minha vida! Não, cara! Cara, isso aqui vai ser difícil! Isso aqui vai ser difícil! Maluco do céu! Nossa! Isso aqui vai ser difícil demais! E... Crashou o jogo no meio da gravação. Que beleza! Vamos lá! Tem simbiontes chegando! Não está funcionando! Fica calmo! Acaba com um por vez! Que jeito! Calma, velho! Cara, é muito difícil! E esse simbiontes que ele está chamando é o pior nível, mano! Porque eles ficam pulando em cima de você e desfiam! Que jeito! Você não está habitando outra opção! Tem simbiontes chegando! Não, cara! Não, cara! Já era! Não, cara! Tenho que chegar perto! A gente sabe o que é melhor pra você! Pra todo mundo! A gente te deu tudo o que você sempre fez! E você descartou a gente! Eu deveria ter me ajudado melhor! Eu sinto muito! Ah, mano! Hehehehe! Uh... Eita! Três miliontes chegando! Não tá funcionando! Não tá funcionando! Posso libertar o Harry com mais antifeno! Caramba! Meu Deus, cara! Eu pego! Tenho que chegar perto! Tenho que chegar perto! Ah! 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 Ai Eu sou o bom, assim como eu vou salvar você Ai caramba, pega pra cá Eita, things in the old is chegando Não tá funcionando Posso libertar o Harry com mais antifero Por você, Harry Cara, tá um desafio da hora, hein A gente sabe o que é melhor pra você Pra todo mundo A gente te deu tudo o que você se perdiu E você descartou a gente Eu devia ter sido melhor Eu sinto muito Quem ficou a gente pelo Trials Ele te chegou ainda mais Não, ele me salvou Nossa, mano Nossa, mano Cadê o bagulho? Meu Deus, cara A gente nunca foi bom o bastante pra você Ou pro meu pai Ele tá mexendo com a sua cabeça, Harry Você é meu melhor amigo Então por que não confia na gente? Eu confio em você, Harry Não nessa coisa que tá com você Nós não somos uma coisa Isso é difícil, hein, mano Isso é difícil, hein, mano Você é mais forte do que você se enviou, Harry Morte O simbionte tá aqui usando Ele não liga pra nada além dele mesmo Mais esses caras Meu Deus, mano Fica calmo Acaba com um por vez O antivê não vai doer, Harry Não acredito nisso Meu Deus, cara A Senator Eu A Ah! 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 Vai, Mo. Ah! Vamos! Ah! 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 Vai acabar logo. Faz o que você quiser comigo. Eu nunca vou curar o mundo com você. Não desse jeito. O meteorito... Você tirou de nós. Meu amigo. Meu amigo. O cara virou um gárgula, mano. Os aliens gosbentes são bravos que a gente pegou o negócio. Eles que começaram. Vamos levar isso pro acelerador. M.J., tá ouvindo isso? Ah, Ritchie! Ele tá bem, né? Vamos só tirar ele daqui. Vai, Mai, eu te cuido dele. Vai! Mano... Quando foi que ele criou a raça? Você não vai pegar essa rocha. Mas o futuro não pertence a você. Pode acreditar, eu não quero o seu futuro. Eu tenho que chegar até ele. Uau! A coisa azul deve deixar ele lento. Coisa azul? Que coisa azul! Eu prometi, Harry. Ia lutar por você. Você não conhece a gente. Você não conhece a gente. Mano, que bagulho mais absurdo, cara. Mãe, que nem eu falo com meu pai. Lembra? O que ela tá dizendo agora? Tomei. Saiam da nossa frente. Caraca, que lindo. Você não vai pegar essa rocha. Nosso futuro não pertence a você. Pode acreditar. Eu não quero seu futuro. Eu prometi, Harry. Eu ia lutar por você. Você não conhece a gente. Você não conhece a gente. Vou acertar com mais Paísca Azul. Vou acertar com mais Paísca Azul. Vou acertar com mais Paísca Azul. Eu sei que você fala com a sua mãe que nem eu falo com o meu pai. Lembra? O que ela tá dizendo agora? Mãe, se lutam. É anośćriz. Eu faço uma mãe. É verdade. Mãe, eu vou acertar com mais Paísca Azul. Vais, eu vou acertar com mais Paísca. Eu acertar com mais Paísca Azul. Caralho! Deixa a gente em paz. Vê não, tá bravo? Você não vai pegar essa rocha! Nosso futuro não pertence a você! Pode acreditar, eu não quero o seu futuro! Caramba, velho! A minha vida já foi boa, cara! Caralho! Meu Deus! Eu prometi, Harry, que ia lutar por você! Você não fica pra gente! Você não conhece a gente! Eu sei que você fala com a sua mãe e nem eu falo com o meu pai! Lembra o que ela está dizendo agora! Nossa, velho! Estamos tão perto! Caramba! Cara, esse... esse tá bravo, mano! Eu não vou decepcionar o Pitch, Harry! Já era! Foi mal, Harry! Já cansei desse pesadelo! Eu vou te acordar! Eu tenho que voar se eu quiser derrubar ele! Eu tenho que voar se eu quiser derrubar ele! Caraca, mano! Rapaz! Isso é muito bom! Tô louco! Eu não peguei, não! Eu não peguei, não! Eu não peguei, não! Eu não peguei, não! Eu sei que você fala com a sua mãe que nem eu falo com o meu pai! Que isso é muito herança de pai! E ai! O que ela está dizendo agora? Estamos tão perto! Cara! Mano, esse último é! Eu não vou decepcionar o Pit, Harry! Ele vai ceder! Eu sou o Pit, o Pit! Caramba! Quatro seguidos! Não, né? Vai! Então estamos avançando! Estamos avançando, galera! Vamos! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mario! Oaken não precisa mais de você. Ah, ele tem a gente agora. Vamos lá. Você não está fazendo isso pelo Pitch, é por você mesmo. Você está atrasando o Pitch. Nossa, que louco. Isso aqui deve ser a fase final dele. Roubei ele? O que você está falando? Isso aqui é muito louco. É, está tirando um pouquinho a vida dele. Eu acho que agora é a fase final mesmo. Você não está fazendo isso pelo Pitch, é por você mesmo. Você está atrasando o Pitch. Você roubou ele de nós. Roubei ele. O que você está falando? O que você está falando? Droga. Na floresta. Nós lembramos o que você fez. Meu Deus, cara. Harry! Mano, é o simbionte que está falando, não você! Você estava pensando nisso. Por isso, separou a gente. Eu acho que eu estava, mas o Pitch não era o Pitch. Meu Deus, cara. Nossa, esse bagulho está impossível. Maluco, está impossível, cara. Misericórdia. Você não está fazendo isso pelo Pitch. É por você mesmo. Você está atrasando o Pitch. Você roubou ele de nós. Roubei ele. O que você está falando? O que você está falando? A floresta. Nós lembramos o que você fez. Harry! Mano, é o simbionte que está falando, não você! Você estava com simbios. Por isso, separou a gente. Eu acho que eu estava, mas o Pitch não era o Pitch. Ah, esse não dá para pegar. Oh, que caramba, velho! Não é o Pitch. Não é o Pitch. Não é o Pitch. Não é o Pitch. Quem é melhor não tem nada a ver. Eu só prefiro você sem esse alienígena, Maluco. E aí? Caramba, velho! Eu não ligo se você gosta de mim ou não. Eu estou aqui por você! Não tinha cursado as asas dele! Ai! Você pode não estar percebendo, mas a gente não é tão diferente Caramba, mano Foi a minha melhor run aquela hora Mas o Pitch não era o Pitch É o Pitch Quem é melhor não tem nada a ver Eu só prefiro você sem esse alienígena maluco Eu não ligo se você gosta de mim ou não Eu tô aqui por você Eu não tinha cortado as asas dele Vamos Bate uma vez Não bate de novo Olha lá Vai Você pode não estar percebendo, mas a gente não é tão diferente Não Vai Vou acabar com isso Olha Olha Aquilo ali que tá me pegando Olha Olha Capelão, velho Olha 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 Não Olha Não Sou uma chance! Polte! Harry? Peach? Caramba! Me defolgue, meu amigo! Nós somos o seu amigo! Peach, o que está acontecendo? Aguenta firme, amigão! Por favor, não! Deixa ele! Me defolgue, meu amigo! Ai, Marios! Caramba! Haha, sombra! Pronto pra acabar com isso? Quase! Luta, Harry! Luta! Você tem que matar a gente! Harry! Por favor! Não é uma, meu irmão! Não, não, não. Não, ainda dá tempo. Não, não dá. Ele vai matar eles. E aí mata você. Vamos curar o mundo, Bid. Juntos. Juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca. Nossa, eu arrepiei. Nossa, eu tô arrepiado. Tchau. 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 Harry... Harry... Harry, desculpa. 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 Não tem espaço. Não sei se vai dar certo, mas tenho que tentar. Vai, Harry. Harry! Harry! Pitch! O que é? O que é? Não tem mais que vale a traspetada. Não tem mais contato. Cara. Vem? O que você fez? O que fez com ele? Agora que vai nascer a raiva dele Agora o pai dele vai ficar cabreiraço com a minha aranha e vai virar o duende, quer ver? Nossa, que louco Aqui Não, não, não. Por quê? Por quê? Prepari. Prepari, o Sorosier. Agora mesmo. Alá. Nesses últimos anos, tragédias têm tentado destruir essa cidade. Mas a gente sobreviveu. A gente encarou uma doença, o mal, um cataclismo. A gente tá cansado, ansioso, estressado e confuso. Mas não perdemos a esperança. A cidade tem que se curar. A gente quer vida normal agora. Mas o que é normal? E se isso não existir mais? Nessa última meia hora, eu falei como esses eventos me mudaram. Mas, e quanto a vocês? Nessa série de episódios, eu vou falar com pessoas por toda a cidade. E explorar novos comportamentos, novas rotinas, novos pensamentos e sentimentos. Me acompanhem nessa jornada. Aqui é Mary Jane Watson, e você está ouvindo o Novo Normal. Episódio 1, pronto. Legal. Pode servir isso? Já, já. Eu quero te mostrar uma coisa antes. Ok. Tem melaço na massa. Hum, eu quero sim. Valeu mesmo pela doação, Peter. Não sei se era pra ser assim mesmo, era? Isso aí foi esquisito. Acho que era um bug isso aí que acabou de passar. Que merda. Ai, Peter. Que da hora, velho. Emily May. Que da hora, cara. Você falou com o Miles sobre... Ainda não. Tá pronto. Ah, Miles. Eu tava querendo te falar uma coisa. Quer dizer, a gente, a gente se fala o tempo todo. É muito bom falar. A gente tem várias conversas boas. Oxe. Eu só não falei pra você o que eu devia ter falado pra você. Pete. Calma aí. É, eu vou começar de novo. Deixa comigo. Cuido da cidade. Vai lá, seu Peter Parker, um pouco. Você tem certeza? É uma... É uma cidade grande. Eu dou conta. Mas eu ainda vou te ligar pra pedir conselho. Que foda, velho. Você não precisa. Caraca. Agora não, mas... Vai chegar a hora. Eu tô aqui pra você. Sempre. Meu irmão. Até mais. Você é louco, velho. Olha aí. Emocionante pra cacete. Você tá... Eu vou te avisar. Eu vou te avisar. Vou te avisar. Você tá... Você tá... Vou te avisar. Então eu soube reparação pra mim. É um óbvente pra mim. Eu vou te avisar isso. Você tá... Caramba, velho Meu Deus Galera, foi muito bom Foi muito gostoso Foi muito especial poder jogar Spider-Man 2 com vocês Obrigado por essa oportunidade Meus lindos Tamo junto sempre Vamos fazer live Já deve estar rolando um monte de live de jogo Pra platina e um monte de coisa E eu agradeço vocês que estão acompanhando Por hora eu vou deixar aqui rolando Todo o finalzinho Com certeza vai ter cena pós-crédito E eu vou deixar rolando pra vocês curtir Obrigado por tudo, beijo no coração Até a próxima gente, tchau tchau E aí 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 O que você quer? Os Spiders Sabe quem eles são? Não sabe? Por quê? Eles arruinaram, meu filho Ótimo Todo mundo tem que sofrer uma perda Até você, Norman O que está escrevendo? O último capítulo O que é? 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 Obrigado.